O escritor Efigênio Moura está com uma nova obra literária intitulada Sertão de Bodocongó. Nossa equipe conversou com o Efigênio para saber sobre essa produção. João tomou a estrada sem voz, sem bicho, sozinho, revivendo as palavras dos encontros. Um dia eu estava, logo quando eu acordo, eu desço para fazer o café e a minha esposa me contou de um sonho que ela teve. Em riba desse sonho eu imaginei a história do Sertão de Bodocongó. Ela disse que no sonho era uma estrada longa e nessa estrada ela se via lavando os pés dos caminhantes. O interessante e o divino disso é que eu comecei a sonhar o livro. Então o livro tem 14 capítulos, como 14 são as estações da Via Cruzes. E foi feito em 14 sonhos, de 14 noites e escrita em 14 manhãs. Aproveitei para fazer um livro reflexivo. Talvez todos os 11 atrás eles tinham, tem alguma coisa de reflexão. Sim, sempre tem os livros, sempre tem. Mas o Sertão de Bodocongó, ele atinge mais a titela do caboclo. E aí eu faço uma releitura de Dante Alighieri, de Schopenhauer, de Arenso Assuna, de Guimarães, Raquel de Queiroz. Bodocongó não é o nosso açude aqui em Campina Grande. É a vila de Bodocongó, que hoje é a cidade de Barra de Santana, que pertencia a Cabaceiras no começo do século XX. Então é um livro que vai envolvendo muita fauna e a flora do cariri, principalmente do semiárido, que é minha praia seca. A cada animal que ele vai se encontrando e conversando com oitiboi, com mocóis, com bodes, com cachorro, com lobos, com a Caetana, que é a onça da morte, que representa a morte em Arenso Assuna. Ele tem essa reflexão, ele não é um livro suave. Um amigo meu falou que era um livro medonho, mas que era bom de ler para a gente tomar um choque de realidade. A capa do livro, ela vem de uma fotografia tirada no sítio Queimada, em Catolé de Boa Vista, aqui em Campina Grande. A capa de trás, do Sr. Manuel, recém-falecido, é o pai de Asley Ravel, um fotógrafo de Monteiro. Foi tirada no sítio Pitombeira, lá em Monteiro. O prefácio do livro é de Cádimo Soares, que é um crítico literário de Brasília. A orelha é de Mária Xavier, uma professora de História e escritora também. O livro foi produzido pelo Celo Eita Gota e pela Plural Editorial. É um livro que tem um patrocínio da Porto Mar e adquirem esse livro através das redes sociais. Então está tudo na vaso-alco-gel. Acabou que faz o pedido, eu envio o livro para onde quer que seja. E vai ter um lançamento virtual também, internacional, através da Bua Books, onde ele vai disponibilizar o livro em português para toda a parte do mundo, com exceção do Brasil.